olha que lindo o jeito dele dormindo olha o destatelado de barriga para frio chega a estar sonhando está deitadinho aí arrenda sua limpeza diária está se limpando está se limpando bebê vai arrendar a limpeza Pink Floyd Pink Floyd olha para cá vem vai para onde? de seu lugar flood quer uma cama ta ai não rapaz